Olá pessoal, na última aula a gente aprendeu como fazer a segmentação clicando sobre a imagem, outra aula a gente aprendeu como fazer a segmentação utilizando paleta de cores, utilizando os próprios parâmetros que a gente tem dentro das nossas imagens nessa aula de hoje a gente vai aprender uma forma diferente de nós fazermos essa segmentação que na verdade não é uma segmentação, é uma crosterização de forma que a gente agrupa pixels de acordo com os seus valores de R, de G e de P fazendo com que nós consigamos ter dentro de uma imagem diferentes objetos destacados então vamos utilizar aqui essa metodologia, vamos começar apagando a memória do R remove list igual a ls vamos carregar aqui o nosso exemplo e vai ser, vamos iniciar aqui com o exemplo de número 10 ctrl enter, vamos criar a nossa imagem que é igual a ls a gente já ensinou em outras aulas como que a gente abre mais do nosso próprio computador que a gente vai abrir essa imagem do nosso banco de dados aqui do próprio pacote prot igual a verdadeiro ctrl enter aqui é um igual então nós temos aqui uma imagem onde nós temos uma plântula e vamos utilizar então essa metodologia vou criar aqui ó, vou criar aqui ó, m1 igual a a função que nós vamos aprender a utilizar é essa função que faz uma clusterização utilizando a metodologia do caminhos a única coisa que nós vamos precisar alterar aqui né, vamos colocar aqui ó, im que é o nome do nosso objeto certo, bandas, vamos deixar aqui todos, né, a gente quer utilizar as nossas três bandas ncluster vou colocar aqui igual a 2 nós vamos criar duas classes e aqui a gente tem outras coisas que a gente não precisa mexer né, tem aqui o número de interações, vou deixar aqui em 10 máscaras, né, a gente precisa utilizar uma máscara aqui nesse caso é, temos aqui também as cores vou colocar aqui ó, cor igual a C vou colocar red vamos colocar também azul isso vou dar aqui um ctrl enter a gente consegue ver que a gente fez uma separação do que é fundo e do que é a nossa plântula a gente colocou apenas duas classes então a gente tem aqui duas cores e o nosso objeto de referência, esse M1 ele vai ter uma lista com dois objetos na primeira é uma matriz né, que vai ter aqui o nome de linhas o nome de colunas da nossa imagem vai ter falso porque é background e um porque é foreground ok vamos criar aqui um M2 com três classes só pra gente ver o que é que vai acontecer então vou colocar nome de cluster igual a 3 vou acrescentar aqui mais uma cor vou dar um ctrl enter e com três classes a gente consegue ver que nós conseguimos separar direitinho o que é que é o nosso background que ficou com a cor amarela o que é que é a nossa parte aérea que ficou com a cor verde o que é que é a nossa raiz que ficou com a cor branca vocês conseguem ver como a metodologia é muito legal pra gente fazer essa classificação essa segmentação mas isso daqui é um algoritmo que começa por valores aleatórios utiliza uma metodologia interativa de forma que se a gente fazer isso várias vezes cada vez a gente pode ter um resultado diferente às vezes o resultado certo às vezes o resultado errado às vezes o resultado errado às vezes o resultado certo às vezes o resultado errado então esse método aqui do utilizando caminhos é necessário que a gente sempre preste bastante atenção pra ver se a segmentação está acontecendo da forma como a qual a gente precisa mas não é uma alternativa só pra gente ver vamos fazer com a imagem do exemplo 3 que é aquela das folhas de acerola com duas classes e um consigo separar aqui direitinho o que é fundo e o que não é fundo ou seja, folha e objeto de referência vou colocar aqui considerando três classes vamos ver aqui já não ficou legal a nossa terceira classe pareceu como sendo a sombra da folha então não é sempre que a metodologia ela vai resolver o nosso problema ok? então é isso pessoal a gente aprendeu aqui uma metodologia bem diferente bem interessante pra gente fazer a segmentação ok? espero vocês aí na próxima aula se inscrevam no canal e até mais a próxima aula e aí Obrigado.